Nossa, 45 minutos de porrada pra lá, pra cá tu deve ficar montado. 45 minutos é on time, né mano? E você tinha uma boa estamina? Que porra estamina? É uma boa... O cara tá falando de videogame. Porra! Você entendeu? É tipo... Eu entendo de Nintendo, de... Não, você tinha bastante energia assim, pra gastar, você conseguia... Gás, mano. Gás, tinha gás? Se tinha, tinha. Eu treinava muito, eu treinava muito. Como que era o seu treino na época? Caramba, eu corria todos os dias de manhã, de segunda a sábado, e treinava todos os dias à tarde. Todo dia, todo dia. É o seguinte, mais ou menos aí, The Tiger. Aí, é o seguinte, eu corria no mínimo 40 minutos, e no máximo 50 minutos. Tem muita gente que hoje corre uma hora, duas horas, três horas, que só luta 20 minutos. E eu falo pra essa galera, galera, você não é maratonista, cara, você é lutador de bolsas. Você tem que correr 10, ou o tempo que você luta. Eu lutava 45 minutos, não precisava correr duas, três horas. No máximo que eu corri era 50 minutos pra ter cinco de sobra, pra falar, ó, esse aqui é o gás que na hora do pau eu vou ter que precisar. E dava muito tiro, eu dava muito tiro assim, de 50 a 100 metros. Num tiro mesmo de 50 a 100 metros, ninguém me pegava. magrinho tudo, no peso, no auge. Porque faz sentido, porque aí não é você ter... É a explosão do... É a explosão muscular, né? Então, o quanto você aguenta, né? Interessante. A corrida à distância é pra você segurar a onda de lutar 12 rounds. E o tiro é aquele negócio que você dá... Quando você precisar, dá aquele gás pra dar aquela sequência de 4, 5 copos. Pode crer. Pra o cara cair, você ter gás pra terminar, mesmo cansado, com 12 rounds. O lance do cara ser canhoto ou destro... Difícil. Muda pra caralho. Muito, muito. É? Porque é o seguinte... É que assim, a minha referência de boxe é rock, tá ligado? Rock é canhoto, tá ligado? Tanto que o... Parece que isso daí era uma das fraquezas dele, não sei o que, sei lá, porque o... O... Apollo Creed batia nos canhotos pra caralho, um bagulho assim, eu não lembro direito. É o seguinte, quem é canhoto, ele luta com a perna direita na frente, muda a base, né? Quem é destro, luta com a perna direita na frente, porque o braço de trás é o golpe mais forte, que é a mão dele mais forte. E o que é que ele faz com o golpe? Ele dá o giro do tronco com a perna, por isso que é o golpe mais forte. E o canhoto, e você tá a vida toda treinando sempre com o destro, que é difícil o cara achar... É verdade. Canhoto. Aí o cara vai, você começa a treinar com o cara que vira a base, e que a mão dele mais forte vai sair do outro lado. E aí você tem que mudar todo tipo de treinamento, todo ritmo de treinamento. É foda, velho, lutar com o canhoto. Eu já lutei com três canhotos, foi uma das lutas mais difíceis. Todos os três canhotos que eu lutei durou 12 rounds. Casa Maior, Daniel Atá e Arthur Gregório. Dois títulos mundial e uma defesa. Entendi. Ah, e os caras eram os pica, né? Os pica. Casa Maior era campeão da associação, eu unifiquei. O Arthur Gregório era campeão da associação mundial de boxe, eu abandonei aqueles dois títulos que eu ganhei no Super Pena, e subi pro peso leve e desafiei o campeão. E o campeão tinha 16 defesas do título mundial dele. 16? É invicto com 24 lutas. Caralho, ele era tipo uma lenda também. Canhoto, porra. É alemão, é alemão, tudo. E tu ganhou outros caras? Fui lá e ganhei pra ele 12 rounds. Derrubei ele três vezes, ganhei 12 rounds. Canhoto, muito mais difícil. Caralho. Mas foi decisão isso daí? Decisão anônima, 12 rounds. E o canhoto sempre treina com o Destro, né? Com o Destro, então pra ele é mais fácil. Ele tá lutando com o cara, ele tá acostumado a lutar, e o cara tá sempre desacostumado a lutar. É muito mais fácil o canhoto lutar com o Destro, muito mais fácil. Na verdade era isso, os caras do Apolo falaram, estavam aconselhando o Apolo a não aceitar a luta porque o Rock era canhoto. Era canhoto, entendeu? É difícil lutar com o canhoto, cara. Não é fácil. Mas você arregaçou mesmo assim, né? Porque eu treinava muito, sabia? Tanto que eu treinava muito que eu arrebentava os caras. Todos os spars me pagavam 400 dólares por round. Ou por os spars lá nos Estados Unidos. E aí os caras não aguentavam. Aí quem entrava era meu irmão Luz Cláudio, que ele já foi lutador, que sempre me acompanhou. E quem já assistiu a série Os Irmão Freitas, fala da minha história e do meu irmão. Tá muito bacana. Na Prime Video. Ah, tá hora demais. É, Os Irmão Freitas. Os Irmão Freitas. A galera que quer ficar em casa. Caralho, o cara tem uma série no Prime Video. Tá tirando onda demais. São oito capítulos de 45, 50 minutos. É muito top. Pô, vou ver. É muito foda. É muito top. Conta a história minha e do meu irmão. Meu irmão que começou. O Daniel Rocha, que faz o popó. E é muito top. O filme é... Mas ele fez o popó direitinho? Fez, fez porque o seguinte, o Daniel Rocha, ele é ator global, mas ele já fez, já foi campeão brasileiro de full contact. Então tinha as manhãzinhas do boxe, pô, fez bacana o estilo, pô, a aparência. E ele faz o popó até os 23 anos, que foi o meu primeiro título mundial. É muito massa. É, conta mesmo a trajetória de início. A trajetória é minha e do meu irmão. Que meu irmão que começou. Meu irmão que era o foda. Você falou, né, que você assistia ele com 10 anos, treinando. Sim, ele que era o foda. Ele passou profissional junto comigo, tudo. Mas todo mundo achava que ele que seria o cara, tudo. E eu cheguei lá na espinha mole, fui lá e pau. Mas aí, então, os sparros empeidavam? Tu pegava teu irmão? Aí meu irmão, a gente chamava, Severino. Meu treinador fala, Severino, vem cá. E aí meu irmão fazia como um canhoto, porque tinha muita experiência e me ajudava muito. Ah, ele mudava a base? Porque ele era 10, mas ele mudava a base. Mudava a base só pra me ajudar. Entendi. Porque os caras não aguentavam. E com meu irmão eu tentava, eu segurava a mão um pouquinho também, mas ele me ajudava muito na distância, né, como um canhoto. E eu passava dois, três meses nos Estados Unidos concentrado.